Olá, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e o auxílio emergencial dois mil e vinte e um, previsão pra começar agora no mês de março, de três ou quatro parcelas, isso será debatido amanhã, dia dezoito de fevereiro, quinta-feira. Agora, o detalhe que chega importantíssimo pra você é que o governo federal fará uma seleção prévia antes de liberar os pagamentos, mas como isso vai acontecer, Alex? Gente, olha, o governo federal já está pronto pra realizar uma seleção prévia no cadastro dessas pessoas, das pessoas que receberam o auxílio emergencial em dois mil e vinte, antes de permitir que a Caixa Econômica Federal comece a liberar, a fazer os depósitos dessa nova rodada de pagamentos do auxílio que deve ter o seu início já na primeira quinzena do mês de março. Mas como vai funcionar isso? Como será essa seleção? Falei isso em vídeos anteriores que Caged, INSS, Segundo Desemprego, atualização do Cade Único, tudo isso será fundamental pra diferenciar quem terá e quem não terá direito a receber o auxílio emergencial. Portanto, deve-se ter muito cuidado a todos esses detalhes. Sendo assim, o governo federal levando em conta as informações dadas pelas pessoas no ano passado para ter direito ao auxílio, o Ministério da Cidadania agora passou a ter conhecimento de todos os cidadãos que se enquadravam na época pra receber esse benefício do auxílio emergencial. É através dessas informações que o governo irá fazer uma lista. E essa lista é em quem vai ter direito e quem não vai ter direito. Lembro que dos 64 a 67 milhões de brasileiros que receberam ano passado, o governo, através do ministro Paulo Guedes, já falou que vai reduzir aí praticamente em 50%. Foi feito um novo cálculo, o governo inclusive falou que em vez de cortar 50%, 50% a metade de 62, 67, ficaria em torno de 30, 32 milhões de pessoas, mas pelo menos nesse momento o governo está trabalhando para trabalhar em cima de 40 milhões de pessoas. Então dos 64, 67 milhões, aproximadamente 24 a 25 milhões de pessoas ficarão de fora e 40 milhões de pessoas é que serão selecionadas para receber o auxílio a partir do mês de março. Pois é, essas informações que o governo tem em mãos é que vai para essa lista, uma lista de quem tem direito ao auxílio emergencial nessa nova, nesse novo sistema para 2021. O que poderá permitir que os técnicos trabalhem para que os valores sejam pagos automaticamente se há necessidade de cadastro dos beneficiários. Até o momento, o que se sabe é que os critérios de renda para a concessão do benefício deverão ser os mesmos do ano passado. Outra dúvida que muita gente, principalmente essa categoria, que são as mães solteiras. As mães poderão ser as mais prejudicadas nesse novo formato. É que em 2020, as mães tiveram direito a receber cota dupla. Foi dada essa prioridade, ela receberia cota dupla, já que era responsável direta pelo sustento da casa. Isso pode mudar, infelizmente. Qual a proteção do governo? Diminuir uma cota, pagar as mães solteiras apenas uma cota e a cota dessa mãe seria passada para uma outra pessoa. Mas por que fazer isso, Alex? O governo está enxugando, está economizando os valores dessa folha, dessa nova folha de pagamento para 2021. Mas tem alguém que não queira aceitar isso? Que seja a favor das mães solteiras? Tem. Tem uma frente de parlamentares, principalmente o Congresso, tanto o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, quanto o presidente da Câmara de Deputados Federais, o Arthur Lira. Eles já se mostraram, já assinaram que são contra essa medida, que querem que essas pessoas, essa categoria, as mães solteiras, que devem sim ter direito à cota dupla. E aí é que entra a questão. Quem vai ganhar nessa quebra de braços? A gente tosse que seja tomada a melhor decisão. O governo, repito, defende de que as mães solteiras recebendo apenas uma cota simples, uma cota normal, como qualquer outra pessoa, essa outra cota que seria paga a essas mães vai privilegiar outra família, ou seja, talvez um pai, outra família com uma mãe, sem ser solteira, enfim, outra família poderá ser beneficiada. Mas aí é uma decisão bem polêmica, e falei isso em vídeos anteriores, que isso vai gerar uma polêmica, e quem vai definir isso, tudo isso será definido através dos debates previstos para amanhã, dia 18 de fevereiro. Amanhã será o dia D, muita coisa será decidida amanhã. A gente espera que seja acelerado, que tomem todas essas decisões, para que logo no início do mês de março, comece finalmente os pagamentos, porque o grande prejudicado é o brasileiro, principalmente aquele que está sem assistência, aquele que não tem renda, e a fome e a pobreza não espera. Não esquece de dar um joinha, tá? Dá um like aqui, importante você fazer isso, dessa uma horazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, as testes da carne vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para que quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão, auxílio emergencial, o governo já está pronto, já vai fazer uma seleção prévia antes de liberar os pagamentos, para que a Caixa faça os depósitos. Lembro, mais uma vez, se você faz parte do Cade Único, lembro que essa atualização é feita a cada dois anos. Cade Único, acessa o Cade Único para ver a sua situação, tá? Vai aí no Google, coloca aí Cade Único, tá? Para você ter mais detalhes, é importante demais que você esteja atualizado, que não falte nenhum, que não gere nenhum problema, nenhuma dificuldade para você perder o seu direito de receber o auxílio emergencial, tá? Então, eu vou deixar no final desse vídeo, aqui embaixo, o link do, tanto o link do auxílio emergencial, para você estar acompanhando, você que tem o seu Caixa Tem, o aplicativo, é bom você fazer, baixar a nova versão, dá uma observada lá, se já está liberada aí a nova versão do Caixa Tem, e também o aplicativo do Cade Único, para você estar sempre atualizado, estar por dentro, para não ter nenhum problema, nenhuma dificuldade, ser mais um empecilho para você perder o direito, né? Porque nessa seleção o governo vê tudo, então faça a sua parte, deixe tudo atualizado, tudo certinho, o mais rápido possível, tá bom? Ó, eu tô lá no blog, blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva, não esquece, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. A informação aqui é de primeiro, principal, verdadeira, doa quem doer, a gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, pra sua reflexão, pra sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo, e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Forte abraço, tô lá no blog Alex Silva, no Instagram. Até a próxima, pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri